E o programa Tudo Com Estilo tem como DNA principal arquitetura e decoração. E eu estou super orgulhosa, mais uma vez, de ver uma edição premiadíssima como essa da Decorar. A gente cobriu o oitavo prêmio Decorar e teve a oportunidade de ver os 51 arquitetos premiados. Além disso, quando você pega uma brochura dessa, uma revista desse tamanho, desse pote, com uma matéria especial de Miami, é incrível. Então, parabéns, Sandra Leis e parabéns a toda a equipe, porque assim, eu estou encantada de ver na capa Débora Aguiar. Essa que dispensa apresentações. Esse número já está nas bancas. Procure o seu. Eu já garanti o meu.